Me excluíram da Uber. Avaliação bate, rodar aqui no Rio com esse carro aqui, a avaliação desce rápido. Aí fui lá, fiz um cadastro, peguei a habilitação do maluco, fiz um cadastro. E ontem mesmo, de manhã, botei minha foto, de tarde já tô trabalhando fácil, cadastro dos outros. Meu nome agora é Saulo.